As Vezes Mas lá na glória muitos vão cantar Sei que eu vou cantar com os anjos que irubis A minha maior alegria é de saber que nunca mais vai ter fim Cidade dos meus sonhos As Vezes eu fico sonhando Nesta cidade de amor Mas creme, isto não será um sonho não Mas tenho uma realidade Que vou estar nesta cidade Quando eu chegar Quero contemplar Os meus queridos irmãos Que já foram diante de mim Quero ver Isaac, Jacó e Abraão Mas primeiro quero ver a Jesus O autor da minha salvação Cidade dos meus sonhos As Vezes eu fico sonhando Nesta cidade de amor Nesta cidade de amor Como mestre Cantarei com os anjos Querubins e serafins E junto com meus irmãos ali na glória Nós alegraremos Nós alegraremos Cidade dos meus sonhos Cidade dos meus sonhos As Vezes eu fico sonhando Cidade dos meus sonhos Música 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 Legenda Adriana Zanotto